Você sabe o que é a Defensoria Pública? As Defensorias Públicas são instituições autônomas e independentes que exercem a função de assistência jurídica integral e gratuita para aqueles que não podem pagar por ela. Como e quem pode acessar este serviço? O atendimento da Defensoria Pública do Estado de Goiás é destinado às pessoas com renda máxima de 3 salários mínimos ou que comprovem que não podem pagar pelo serviço jurídico sem prejuízo do próprio sustento. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o atendimento presencial está suspenso. Mas você pode entrar em contato pelo telefone 62-3602-1224 de segunda a sexta, das 8 às 18 horas ou no número de plantão 62-983-22-0141 que funciona durante a noite e 24 horas em finais de semana e feriados. Saiba mais em defensoria.gov.def.br TVUFG, compromisso com a cidadania.